Futebol, ao vivo em definitivo, já estamos por aqui, tá tudo pronto pra bola começar a rolar. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. A expectativa é a melhor possível, Caio. Fala galera, muito bom, tá em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Jogando fora de casa, tá na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Bem na dividida, bem arremesso. Continua avançando. E eles perdem a bola no meio do caminho. Para o gol, bateu. No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E depois veio um canudo, a média distância, que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Eu confirmo o placar 1 a 0. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de bem-pé. Desce pro ataque, ganha campo. Trava a finalização. Tenta proteger a bola. Entrada limpa, recupera. Vai conduzindo pro ataque. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Corta a zaga. O ataque era bom. A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados. Mas eu acho arriscado. A bola saiu. Arremesso. Falta. Daqui pareceu lanche pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. É o marido. É o marido. É o marido. Quem quer tirar? Só é o marido. O grande branco, o marido, quem vai jogar? Tocou, tocou mal, deu de graça. Pode vir, ataque perigoso por aí. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. A arbitragem pega a falta. O que é o marido? 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 Bola alçada na área Corta o cruzamento Manda pra longe Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Tá aí, apito final da primeira etapa Intervalo de jogo daqui a pouquinho Tem mais bola rolando A pita, o árbitro, a bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Dá o bote, retoma a posse da bola Consegue interceptar o passe Tá ligado, né, meu filho? Vamos trocando passes O entrosamento tá bom Cruzamento bloqueado pela zaga Metro a metro De um ataque Recupera a defesa E o lance era bom O time não abdica do jogo fora de casa, não Tem mais posse de bola até aqui Mas falta eficiência Eles estão atrás no placar Porque não conseguem criar Nem levar perigo à meta adversária Deu a opção do Biolo Tira mal a bola do cruzamento Segue o ataque Cruzou, mas não passou da marcação Sofre o desarma Ela sai Ganha escanteio Bateu, bola viaja pra área Não conseguiu afastar Segue o lance Vai conduzindo com a bola no pé Pra mandar pro gol Chega firme Pra arrepiar Tira o perigo Chegamos à marca De 30 do segundo tempo Eles se mandam no ataque Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem A bola com paciência Segundo tempo Chegando ao fim Vai acabar o jogo Placar apertado Vitória em casa, Caio Hoje a defesa foi muito bem Faltou um pouco mais de eficiência no ataque Pra evitar esse 1x0 Olha o gol Desarmou no último instante Ele ia chutar Acaba o perigo Chegamos à 40 do segundo tempo Faltam 5 minutos de tempo regulamentar Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Que espetáculo na arquibancada A torcida inflamada não se contém Festa do futebol Segue a vitória, Caio O time tá ganhando em casa E o jogo tá acabando Viloni Só tá faltando aquele empurrãozinho No final da torcida Subiu a placa Mais um minutinho de jogo No campo de ataque Querendo um empate Jogando contra o relógio Apidou Passou a régua Acabou Vitória em casa Mais 3 pontos No campeonato A vantagem foi mínima Mas não dá pra contestar o resultado Viloni A equipe poderia inclusive Ter vencido por mais gols Caio, Caio Manda ele pro fantástico Caio Teve uma participação decisiva Fez o gol Que deu a vitória pro time Não tem como não elogiar A cada nova jornada Que não tem como não A banda batida é o bug